A Unileite disponibiliza aos seus associados os seguintes serviços. Programa de Gerenciamento de Propriedade Leiteira. Este serviço conta com visitas técnicas, é relacionada a atualização dos dados técnicos e econômicos, discussão dos relatórios e avaliação em loco dos vários segmentos da atividade. A visita conta ainda com o lançamento de objetivos para a propriedade e o planejamento para alcançá-los, sempre em comum acordo com o produtor. Gestão dos Números. O controle de dados permite ao produtor e técnico realizar uma comparação de seus dados atuais, com a média anual, mês e anos anteriores. E também comparar-se com a média geral dos produtores acompanhados. Fator determinante para a evolução da atividade, pois permite a visualização de pontos a serem melhorados. Música Acompanhamento de todos os setores da propriedade. Criação de animais jovens. Música Dieta do rebanho. Música Planejamento forrageiro. Música Planejamento de instalações. Música Visita de avaliação da parte reprodutiva do rebanho. De posse do relatório produtivo, o médico veterinário avalia animal por animal, com auxílio de um ultrassom, visando melhorias nas taxas de concepção e, consequentemente, na produção do rebanho. Ao final, o profissional avalia os resultados e descreve possíveis tratamentos curativos e preventivos. Aferição. Visita relacionada à melhoria ou manutenção da qualidade do leite. Inicialmente, o técnico avalia os índices de qualidade do rebanho. De posse de equipamentos, que possibilitam avaliar o desempenho da ordenha, realizará uma aferição do mesmo. Ao final, o técnico vai realizar um checklist da qualidade geral da ordenha, realizando observações em relação ao equipamento e manejo dos animais, visando a obtenção de uma matéria-prima de maior qualidade. Casqueamento. Visita relacionada ao casqueamento preventivo e tratamento de afecções do casco. Este trabalho visa diminuir o impacto da terceira maior causa de descarte do rebanho. Melhoramento genético. Garantido através da aquisição conjunta de doses de sêmen dos melhores touros disponíveis no mercado. Realização de acasalamento que visa a busca de características leiteiras desejáveis e o controle da consanguinidade. A Unileite tem o controle de toda a genealogia dos rebanhos. Prova da melhoria dos rebanhos pode ser percebida através das participações nas feiras da região. Doa melhoria dos rebanhos pode ser percebida através da região. Dias de campo, difusão de resultados, milhares de agricultores já participaram de nossos eventos que ocorrem de forma sistemática desde 2002. Empreendimento familiar. O trabalho da Unileite demonstra sua pertinência na criação de oportunidades para os jovens no campo e resultados concretos referente a ações associativas entre pais e filhos na busca de otimizar o que foi construído por gerações passadas. Legenda Adriana Zanotto